Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, já chega já dá um like, se inscreve aqui no canal se não está inscrito, deixa o seu comentário. Já coloquei aqui galera para vocês que o Santa Cruz disputa um campeonato com mais três equipes, são quatro equipes que disputam o campeonato. O que representa essa vitória do Floresta em cima do líder Botafogo por 2 a 1? Vou explicar para vocês aqui porque o Santa Cruz tem um campeonato à parte, torcedor. O campeonato do Santa Cruz é contra a Jacuipense, contra o Altos e contra o Floresta. O Floresta venceu a equipe do Botafogo, mas ninguém menos esperava, meu amigo. A gente achava que o Floresta ia vencer o Botafogo dentro lá de João Pessoa, venceu o time do Belo, venceu por 2 a 1. Deu uma subida, chegou a 15 pontos. Quer dizer, a briga do Santa Cruz é com o Floresta, mas é também com o Altos, que tem 14 pontos. E com a própria Jacuipense, que o Santa Cruz joga nessa segunda-feira, que tem 10 pontos. O Santa Cruz tem 7. Porém, como eu falei já em comentários anteriores, se o Santa Cruz vencer, não vai a 10. Duas vitórias. E aí o que acontece? A equipe do Santa passa a Jacuipense, que tem apenas uma vitória. E aí o próximo jogo do Santa é justamente em casa, contra a equipe do Volta Redonda, torcedor. Depois o Santa Cruz enfrenta o Paysandu, fora de casa, e o Altos. Tá tudo anotado aqui, eu tô passando a fila aqui, mas esse Altos faz parte do campeonato do Santa. O Floresta já é passado. O Santa Cruz ganhou o Floresta lá, porém o Floresta chegou a 15 pontos agora. Então, se o Floresta tem mais duas vitórias, já 21 se livra da zona de rebaixamento. Agora, a bronca é o Altos e a Jacuipense. Por isso que eu tenho falado aqui no canal, que esse jogo contra a Jacuipense é a decisão de Copa do Catar. Com certeza, final de Copa do Catar para o Santa Cruz. Se o Santa vence, segura um adversário direto, um adversário da briga, que é a Jacuipense, e passa a Jacuipense em termos de vitória. E aí é tentar um resultado em casa contra o Volta Redonda, secar a equipe do Altos, que perdeu inclusive para o Manaus por 2x0 nessa rodada. A equipe do Altos perdeu por 2x0. E na próxima rodada, o time do Altos vai jogar contra o Botafogo, joga contra o Botafogo, só que é em casa. O Altos do Tiauí joga contra a equipe do Botafogo em casa. É secar o Altos nesse jogo, vencer a equipe do Volta Redonda em casa, jogar contra a equipe do Paissandu, que também é um jogo de 600 pontos para a equipe do Santa. E voltar para decidir nessa próxima rodada em que o Santa vai jogar. O Santa joga contra o Volta Redonda, depois o jogo contra a Jacuipense, depois enfrenta o Paissandu. E o Altos joga na próxima rodada contra o Botafogo em casa. E depois o Altos vai pegar o Floresta. Os dois ali, Floresta e Altos ali. Só que o jogo é lá no Domingão. Então, é no Ceará o jogo. Então, Floresta e Altos. E depois o Altos pega o adversário, que é o Santa Cruz. Essa altura do campeonato, eu estou dizendo aqui, torcedor, e estou imaginando que o Santa Cruz tem que ganhar do Jacuipense. Se não ganhar, aí fica quase impossível a permanência na Série C. Porque é uma semana, inclusive, decisiva para o Santa. Aliás, eu tive informação de que o Comitê Gestor de Futebol esteve presente. O Roberto Fernandes conversando sempre com o Givanildo, conversando com todo mundo, tentando encontrar uma solução, tentando encontrar uma coisa viável para o Santa nesse momento. E mudanças podem acontecer. O Levi pode ganhar a condição do titular no time no lugar do general, o Bruno Moraes, que não teve bem até agora na competição. E torcer para que o Jair esteja numa tarde inspirada, dirás, numa noite, porque o jogo é nessa segunda-feira à noite. E também torcer para que o Tarcísio, que está fazendo essa diferença. A volta do Michael Lucas ao meio-campo, jogador importante, e torcer realmente que o time do Santa possa estar numa noite muito feliz. O jogo é no barradão, é um diferencial, porque tem mais condição, um gramado bom. O time do Santa pode desenvolver esse futebol. O jogo não vai ser em Jacuipense. Então, por isso que eu acho que a equipe do Santa tem tudo para vencer. É o jogo do Santa Cruz, torcedor. É esse o jogo. Não tem outra chance, não, que está todo mundo subindo. Não tem outra oportunidade. É matar esse jogo. Tem que ganhar de todo jeito. Tem que lutar, tem que buscar, tem que ir em busca das forças. Os ancestrais do futebol têm que ajudar. Os deuses do futebol. O Santa Cruz tem que se agarrar em tudo, porque chegou a hora da decisão. Não pode mais errar. Se não vencer, Jacuipense vai dar um pulo. Para 13 pontos vai deixar o Santa Cruz com 7. com uma vitória só. E aí fica muito difícil. Sendo bem realista, fica muito, muito, muito difícil. Quase impossível o Santa Cruz se livrar do rebaixamento para a Série D. Por isso que eu acho que essa bandeira tricolor, essa história tricolor está em jogo. Essa partida diante da equipe da Jacuipense. Por isso que eu acho que também as atenções devem ser voltadas para a federação, o presidente da federação, todo mundo buscar apoiar o time do Santa nesse momento, os ex-presidentes. Enfim, esse comitê gestor que está aí, tentar uma maneira. O Roberto Fernandes tem que estar concentrado, foco total. O Roberto não pode errar para que o time do Santa consiga essa vitória. Eu acho que venha esse torcedor, mas vamos torcer, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir, porque é importante que o Santa consiga essa vitória diante da Jacuipense. Quem já imaginou na vida o Santa Cruz numa situação dessa em torcedor? Que situação? Mas é o futebol, meu amigo. É dentro das quatro linhas. Então o Santa Cruz vai ter que jogar bola, vai ter que ir em busca do resultado, vai ter que conquistar com certeza esses três pontos para passar a Jacuipense em número de vitórias, ficar com dez pontos e continuar na briga com o Altos e com o Floresta. Continua na briga com os dois clubes. Vamos torcer para que o futebol realmente do Santa possa prevalecer e a equipe tricolor consiga essa vitória. Não esquece aqui o like e o joinha, hein? Ah, isso. Deixe seu comentário aqui, compartilhe o vídeo com os amigos e também se inscreva no canal se você não está inscrito. Falou? Muito obrigado. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço.